Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Comparação, comparação musical de Palestina, categoria, sigla, Fomupi! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Vivo, você é um som. Data de infundação, 10.2.2010. Endereço, Rua Melba, Oeste Filho. Fazenda Grande, sem número. Cidade, Salvador Maria. Presidente, Adriane Aroca. E Vitor Santana. Vice-presidente, Marcelo Santos. Regente, Davi Araújo. Marcelo Santos, coreógrafo. Vitor Santana, Baliza. Luana, Balizador. Igor, histórico. Atualmente, a FDJ é atual campeã baiana do grupo no qual ela faz parte. Por honra e mérito do título. Mensagem. Agradecemos primeiramente a Deus por nos dar o bom dia, o bom da vida. aos nossos companheiros e admiradores. A nossa gestora, Bagarete. Assim, pertinente e realizar nossos sonhos. Para vocês, para vocês... Para vocês... Para vocês... Lapa e Juventus! Vamos lá! 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 Vamos lá!